Fala galera da arte beleza mais um vídeo aqui no canal mostrar aqui mais ou menos o processo de quando eu começo a fazer um desenho né eu escolho um desenho para ter uma referência então é muita gente usa o celular que eu vejo aí nos vídeos alguns vídeos né muita gente usa o celular claro dá para dar uma boa uma boa referência né você olhando ali já usei celular algumas vezes também mas aí quando eu tô usando celular não tem como ficar gravando né então acaba meio que dando uma atrapalhada vamos dizer assim eu vou no na internet vou lá escolher uma referência quando eu não tô com alguma encomenda né de trabalho então eu vou escolher uma referência e e põe na tela do monitor e vou desenhando né então acaba na tela facilitando para mim porque se eu quiser ver algum algum detalhe tipo a mais assim tá vendo detalhe do olho fica mais fácil para mim eu amplio vou ali e olho vou fazendo no no o desenho né alguns desenhos que eu tenho alguns vídeos de antes meu eu postei aí que eu acabei fazendo o melhorias vamos dizer assim né aprimorando o desenho antigo o material e o conhecimento e tudo mais de hoje só tem uma foto um desenho do meu avô tem um vídeo aí também dele e eu acabei pegando agora e melhorando né vamos dizer assim isso com a técnica de hoje com os materiais e o conhecimento a gente vai adquirindo né vai sempre aprendendo aprendendo então eu fiz aquilo dali com do Bruce Lee eu até tenho outro desenho dele mas o desenho tem mais de 20 anos e a folha tá um pouco amassado então acaba não dando não dando para mim fazer isso né de melhorar o desenho então vou começar do zero isso aqui foi um que eu tava fazendo também né então vai aparecer alguns vídeos dele aí também e o próximo agora que vou fazer vai ser aquele dali é mais ou menos isso o processo eu vou escolher a referência né o desenho que eu vou fazer ponho ali na tela e vou criando né então é mais ou menos isso que eu vou fazendo facilita para mim também que eu já fiz outro vídeo aí antes também né é a respeito disso que me facilita bastante você quiser pode pode entrar lá no canal e ver tem um vídeo de dica de como melhorar o seu processo de criar conteúdo então porque é mais ou menos isso eu começo o desenho se eu tiver que fazer alguma outra coisa ele vai tá aqui então vou sair vou voltar ele vai tá aqui é só continuar então isso facilita muito para mim a gente escolhe alguns materiais né para ir usando para que sempre vai acrescentando outros mas acaba saindo aí o desenho finalizado né vamos dizer assim então é mais ou menos isso um vídeo aí curto só para mostrar mais ou menos como que eu faço para começar a desenhar e criar né a arte então se você puder aí fazer igual todos os outros criadores de conteúdo né deixar aquele joinha aí aquele like valeu se inscrever aí no canal e aquele abraço aguarde o desenho que vai aparecer aí já já para vocês valeu